Música Dizem o que posso dizer Estou tentando agora pra você Porque não está a pessoa E aí? Deixa a pensar Que eu não sou o melhor pra você Pra trazer os atos Que eu queria ser O meu atraso Esse é o Gui Só quero mostrar O meu atraso Entre os sonhos Dizem os sonhos da saída Quer nascer Vale a pena Se eu adoro Depois não importa Por você Posso merecer a Música 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 Sente O que posso dizer Sente Se eu vou te dar O meu atraso Eu não vou perder O meu atraso Vai, vai, vai Minhas erraso acho Que eu sou o melhor pra você Mas as erraso acho Que poderiam ser O melhor pra nós Só quero mostrar Que poderiam ser Já pego Ó, lö, 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 lö lö, 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 lö Eu não sei, posso me acelerar, posso me esperar Entre os nomes e os nomes da saída Vale a pena, se não mora depois da vitória Por você, por você, por você Entre os nomes e os nomes da saída Vale a pena, se não mora depois da vitória Por você, posso me acelerar, posso me esperar Posso me esperar Pode tomar mais, gente, aí gostou?